Para o conselho da pavimentação coleta da rua, 8 de julho na rua, com a rua Princesa do Sul, no bairro Alto da Guia. Indicação de número 113, base 2020, de autoria do vereador Descim, seu estando ao prefeito municipal de Floriano, do conselho de ordem do Brasil, bem como a secretaria não pertence que seja arquivada a biblioteca municipal Emílio Martins, devido a sua importância como centro motivador de estudos para os alunos da rede municipal de ensino, bem como a população em geral. Indicação de número 014, de autoria do vereador Descim, solicitando ao prefeito municipal de Floriano, o senhor Joel Rodrigues da Silva, bem como a secretaria como estrutura, que seria analisada com urgências a reforma do terno do mercado do Cruzeiro como uma medida de segurança e valorização desse importante centro comercial neste município. Indicação de número 113, base 2020, de autoria do vereador Descim, solicitando ao prefeito municipal de Florianos, o senhor Joel Rodrigues da Silva, bem como a secretaria de estrutura, que seja realizada com urgência o reparo da parlamentação coleta nos cruzamentos da doce, Manuel Camarço, irmão do brandão, o senhor José Cariolano, Afonso Correira, irmão do brandão, José Aluísio Ribeiro, irmão do brandão, e José Cariolano, e a Filófio Melo, e o Ulisses Freitas, e a Filófio Melo, e a irmã do brandão. Obrigado. 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 a oportunidade da modificação colégia na rua João Gonçalo dos Filhos, com o início da... ...residência de números 1580, até o cruzamento da rua José Pessoa do Leal, no bairro Alcabia. 3, modificação de número 120, e autoriza o vereador Pedro Déssa, que está visitando ao Prefeito Municipal de Floriano, do Senegal Rodrigues da Silva, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura, que seria feito um centro de cultura e lazer, uma praça que contém uma praça para responder uma academia popular, entre as ruas Oito de Júlio e José de Sousa Leal, o local que já parece que está em Jesus, no bairro Alcabia. A indicação do número 121, faz o previsto, é o primeiro do exército, ao Prefeito Municipal de Floriano, o senhor Alcabia da Silva, e ao secretário de São Paulo, o senhor Francisco Francisco Carvalho, para que seja... ...data, onde de idade, apaptação colégia na rua 1 de julho, com isso a residência de 1932, passando em frente ao Chapaíes até o Perno Morro, a residência de 198 maior lotaria, de caça do ponto 122, de autoridade da doutora José, sobrestando ao Prefeito Municipal de Floriano, sendo os alunos da Silva, e ao secretário de estrutura, para que seja feita a capa da reposição das obras dasamas, mais uma Cristina Peremino Santos, treino dos gabinete da Escola Blu, cierto vale pelo Pernetro, e desse mayoría de OITしか a metade queès films até a Academia Gracilopes, na rua R Sindonco, marcha… …Aguair número 132 e 219세요. de autoridade do BRD TamjSen, A primeira sombra é o secretário de estrutura, que será que avisar essa agitação colégica através do ano de julho, com o título do cruzamento da Avenida São Tio, que os grandes ruas de julho passaram pela lateral do Chapariz, indo até o cruzamento da rua José de Soruel, no bairro Alto da Vila. A invitação número 124, para a duro e vinte, que é o governo caído a Doutor José, solicitando ao prefeito dos Códigos Florianos, tendo o jovem do Itací, que é o secretário de infraestrutura, que seja feito com a invitação as portas na rua Oito de Júlio, com o ministro da Avenida São Tio, dando início na residência número 22, indo até a residência número 101, cruzamento com a Rua Princesa do Sul, no bairro Alto da Vila. Indicação número 125, barro V20, de altura do número doutor José, solicitando ao prefeito da Avenida São Tio, do senhor Rodrigo da Silva, e ao secretário municipal de infraestrutura, que seja feita com a invitação as portas na rua Princesa do Sul, três compreendidas entre o cruzamento da rua Oito de Júlio, a residência número 105 até a P.I. 140, do bairro Alto da Vila. Indicação número 123, barro V20, é o turismo do vereador da V.O. solicitando ao prefeito da Avenida São Tio, do senhor Rodrigo da Silva, e ao secretário da agricultura, de ser realizada a estruturação e a invitação do grupo na comunidade para o fundo. Indicação número 127, barro V20, do senhor Rodrigo da Silva, solicitando ao prefeito da Avenida São Tio, do senhor Rodrigo da Silva, votos para a Secretaria de Estado de Finanças que seriam enviados a esse Poder Legislativo. Um projeto que vem, entanto, a amnistia a todos os comerciantes que foram ocultados no período da pandemia Covid-19, desde o cedo. Indicação número 128, eu vou agradecer essa amnistia ao decreto municipal de Floriano, do senhor Rodrigo da Silva, é o secretário de Saúde, para que faça a contratação de profissionais em saúde, como médicos e terapeutas, enfermeiros, técnicos e enfermários, entre outros, e faça uma concessão para o Hospital Regional de Mareloz, enquanto durava o paternismo com a Covid-19. Indicação número 129, barro V20, é o diretor de Saúde, o senhor presidente do prefeito de Florianó, senhor Jorge da Silva, e o secretário de História de Joutura, senhor presidente de Assis Charmagem, que faça a condição das amnas de fazer Santo Antônio, três compreendidos, entre a residência de 48 a séria, a PM do Zé V30, no bairro Cajuleiro. Cajuleiro. Indicação de número 130, do vereador, do artigo 6, do presidente do estado, do presidente do estado, ao prefeito de Florianó. Termino una reta ilha, que ela é na sono para a estrada, é na localidade Thanko, que já voava como a estrada e 400 metros de ar só a propriedade do senhor avelar a 2 segundos um lado direito de casa em 1932 é o avaliador Margaria, solicitando ao prefeito de Saldoriano que ele é o senhor, o ministro da Silva e o senhor tem como secretário de escritura e desigualizado com a maior verdade possível a comissão com a propriedade do Eduardo Pereira o bairro Tabor que é sempre muito trafegado devido a excesso de buracos buracos proporcionados proporcionando perigo de acidentes e roubos em casa nº 123 barro de 2020 é a primeira doutora José Saldoriano ao prefeito de Saldoriano o senhor, o senhor, o senhor da Silva e a secretaria de escritura e de reabilidade de um concedor em São Saldor a reforçando as bancas e as irmãs no decorrer da vinte e feita Antônio o senhor, o senhor, o senhor da Silva e o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, o senhor e 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 o senhor da Vila de Rio, na oportunidade de acarar o salão de interesse e o exército. Indicação número 136, da ordem do número 10. Ao estando, ao recebido do Prefeito Padre Guariano, senhor Jorge da Silva, ao secretário de sua administratura, com a experiência que sentimos que seja feita uma alimentação quando a gente, uma rua, a mutação número 136, da ordem do número 306, da ordem do número de r博士, entre 6.20's de 3.20's de 8.20's de 10.20's de 15.20's de 5.20's de 15.20's de 10.20's de 15.20's de 15.25's. Gostaria de postar o plenário, esse é o alvo, destaque a pauta. Na verdade, o destaque a pauta, nós damos aberto o grande expediente por ordem de sorteio. Primeiro, o vereador escrito e o vereador piloto. O vereador, o vereador, o vereador, o vereador. O vereador, o vereador, o vereador, o vereador. O vereador, o vereador. O vereador, o vereador. O vereador, o vereador, o vereador. da cidade, do interior da Rádio Santa Clara Sr. Presidente Srs. Vereadores, vereadora Hoje Nós estamos aqui participando de mais uma reunião, sessão legislativa e temos aqui uma indicação que foi até discutida na sessão passada pedindo a Sua Excelência ao Prefeito Municipal que seja enviado a este poder legislativo um projeto de lei dando a desdia a todos os comerciantes que foram multados no período da pandemia, pandemia 19 na cidade a justificativa Sendo em vista o momento da pandemia os empresários e comerciantes da cidade estarem no período com seus estabelecimentos comerciais fechados é viável e justo é viável e justo a dispensa da cobrança das espiritas multas pedimos a compreensão de Vossa Excelência no atendimento à revista da sua habitação eu acho que realmente teve que acontecer as pessoas foram multadas foram executadas mas de acordo os acontecimentos o que nós estamos vendo a situação das empresas dos comerciantes grandes e pequenos que estão sofrendo durante todos esses meses com seus estabelecimentos comerciais fechados dispensando seus funcionários sem poder comercializar as suas mercadorias já falei aqui nesta casa que muitos comércios muitos comerciantes que fecharam seus estabelecimentos para atender a lei muitos deles não tem mais condição de reabrir e nós estamos vendo em toda a cidade até no interior em qualquer lugar onde se anda é a atuação de calamidade da população nós falamos sempre aqui nesta casa que a doença existe nunca contestamos que ela não exista consertamos sim muitas coisas até mesmo o isolamento porque com o isolamento vem o fechamento do estabelecimento comercial e dessa maneira prejudicando a população inteira de modo geral a cidade floreando é uma cidade grande é uma cidade comercial é uma cidade que recebe um volume de gente de pessoas muito grandes de outros municípios e ficaram todo esse tempo sem condição sem ter condição de comercializar seus produtos com fechamento dos seus comércios por motivo da doença da lei que proibiram isso acontecer eu sempre disse aqui nesta casa que poderia as coisas ter acontecido de outra maneira poderia ter conciliado parte do isolamento mas também deixando a economia funcionar porque o que nós estamos vendo estamos sofrendo duas crises uma pandemia e uma crise muito maior que é o que está acontecendo que nós já estamos vendo os empregos a falta daquilo que é mais precioso alimentos comida para a nossa população mais pobre do nosso município do Piaí e até de todo o Brasil então a gente vê essa situação aumentando o que nós vemos é uma situação difícil de ser resolvida mesmo que seja resolvido o problema da doença que apareça o medicamento de imediato para acabar definitivamente com essa praga que se alastou no mundo inteiro mas a crise ela vai continuar que não vai acabar logo assim com o fim da doença então vamos nos preparar para uma crise maior que vai acontecer porque não tem jeito hoje temos a ajuda do governo federal o presidente Jair Bolsonaro está mandando essa ajuda de 600 reais durante esses meses para atender a população mais carente mesmo havendo alguma coisa que está acontecendo alguém mais esperto passando na frente recebendo dinheiro recursos das pessoas que deveria receber para sustentar a sua família mas mesmo assim a coisa está andando vamos pedir a Deus para que essa doença desapareça para que o comércio volte a posicionar a indústria sabemos e temos a consciência que dificilmente as pessoas que foram desempregadas talvez 80% não volte mais para seus empregos de imediato então a gente falamos sempre aqui hoje nós estamos vendo no Brasil inteiro a revolta já da população de modo geral muitos estados e municípios abrindo seus comércios gradativamente e procurando uma maneira de reabrir totalmente para dar atendimento a todos aqueles que estão sofrendo que mesmo que reabriram seus comércios estão sofrendo grandes dificuldades e aqueles que ainda não reabriram esse realmente é que sim estão mortos acabados doentes e isso é que nós sempre falamos aqui e vou repetir novamente a doença sempre existiu mas a propaganda que foi feito está sendo feita é maior 80% do que está acontecendo eu nunca vi na minha vida durante tanto tempo pelo menos de política que sou há 50 anos já passei por muita coisa desse país por muita doença muita crise mas essa foi a maior a maior de propaganda desde existindo outras muito maiores do passado mas o que a gente vê é que a política entrou pelo meio a ganância pelo poder pelos recursos enviados pelo Correio Federal e praticamente muitos governantes simplesmente só estão observando os recursos que vêm para seus estados nós estamos vendo aí muitos governadores já sendo processados isso vai se entender no Brasil inteiro porque essa história de calamidade pública que pode se comprar sem licitação para prestar conta depois já aconteceu no passado e agora muitos governantes acharam se aproveitaram de uma doença horrível que está matando a nossa população para desviar o dinheiro do povo o dinheiro para o tratamento daqueles que estão sofrendo eu estou dizendo aqui porque nós estamos vendo na imprensa na televisão toda hora os desvios que já estão sendo feitos pelos grandes municípios pelos estados então senhor presidente senhor vereador eu sempre disse que alguém vai pagar por isso vai sim o exemplo apenas começou com alguns meses é três vezes faz três vezes já tem um escândalo já está se espalhando no Brasil inteiro da irresponsabilidade dos governantes que estão desviando o dinheiro do povo portanto eu quero encerrar aqui o meu pronunciamento e pedir a Deus que essa praga essa doença desapareça e que as coisas voltem ao normal para que com a continuação do tempo as pessoas voltem novamente a viver feliz como já disse de imediato é possível não pode acontecer uma crise dessa natureza o escândalo desse não pode acabar assim uma mora para a outra portanto vamos pedir a Deus que tudo acabe tudo seja de uma maneira que venha melhorar a situação da nossa população brasileira do Piauí e de Floriano muito obrigado agora doutor José boa noite a todos comentar o presidente dessa Augusta Casa vereador Maris Pizzer vice-presidente Nelcio Implice secretário Celso Cavalcante comentar os colegas vereadores Miguel Ancássio vereadora da Guia Salamão Leacir vereador da Vioga comentar meus pares vereador Fabraga vereador Dessin vereador Bilu vereador Flávio Henrique vai entrar a imprensa aqui nome da Amarelinho portais Florian Nil e JC 24 horas comentar o Paulo o cara no nome dele comentar todos os outros presentes de lã senhoras e senhores comentar a Rádio Santa Clara aos ouvintes da Rádio Santa Clara que nos ouvem através das ondas da Rádio Santa Clara da cidade do interior senhoras e senhores esse essa semana eu fui chamado em alguns bairros para que eu observasse algumas algumas demandas e algo que estava acontecendo e a gente ali foi muito embora com as limitações que a gente tem na saída porque é difícil você numa pandemia dessa ir até a casa do cidadão e adentrar mas é o exercício da profissão da gente exercício daquilo é a gente desenvolver aquilo que o povo nos confiou e ali nos chamava e a gente foi nós começamos pelo bairro Alto da Guia aonde ali na rua 8 de julho vereadora da Guia que nós solicitamos um calçamento graças a Deus ele foi feito nós fizemos uma proposição daquele calçamento na rua 8 de julho e foi feito depois de seis meses desse inverno estava intrafegado não passava mais nem moto ali ali ao lado da casa do amigo da gente o Asilon lá do tabuleiro do mato estava uma cratera aonde a gente fez uma proposição indicativa solicitamos que o senhor prefeito tomasse a providência porque ele era o povo que estava pedindo vereador Fábio Braga e a gente filmou a gente documentou e graças a Deus ali fizeram e a sociedade agradece eu sempre costumo dizer que essas proposições que a gente faz vereador independentemente de qual lado o vereador seja se é da situação da oposição nós somos vereadores da cidade de Floriano qualquer que seja a proposição que eu faça eu não vou adular o prefeito para fazer porque eu estou fazendo o meu papel enquanto vereador e ele tem que fazer o papel dele enquanto prefeito não precisa que eu esteja cortejando para que ele faça nada por Floriano e agradeço aos vereadores que aqui aprovam as proposições da gente porque a gente não faz nada absolutamente só lógico que essa casa aprova tudo que passa das nossas proposições e eu fico feliz então ali no alto da guia nós solicitamos também calçamento para várias ruas que tem só um pedaço de calçamento vereador Bilu outros não tem no sentido de que haja melhor uma mobilidade urbana que a gente fala tanto nessa mobilidade urbana e nós solicitamos esses calçamentos ali na altura do do bairro alto da guia pedimos também o asfalto para melhorar essa mobilidade ou seja você pega ali na rua oito de julho volta até ali na princesa do sul para sair na PI 140 você liga avenida São Pio a PI 140 eu entendo que isso é mobilidade urbana e eu entendo que isso dá sim para se fazer e para melhorar a urbanização daquele bairro que é tão sofrido tem outro fato vereador Maurício Bisser que eu já pedi aqui a vereadora da guia também já pediu aqui em relação àquele chafariz ele está completamente obsoleto nesse governo e no governo passado então eu sugeri eu propus que o prefeito ao invés de reformar aquele chafariz que todos já tem água encanada que se faça uma praça ali com um complexo esportivo e cultural aonde tenha uma academia popular aonde tenha um coreto coberto para onde as pessoas façam suas atividades lúdicas isso será muito interessante eu até desisti da questão eu até desisti da questão da reforma porque eu pedi desde 2017 nunca foi feito e eu vejo que esse problema se arrasta no passado então a gente pede que ali como todo mundo tem sua árvore encanada que se faça uma praça entre a rua 8 de julho e a rua José de Souza Leal que também foi esse vereador que fez a proporção se faça um complexo esportivo e cultural para que as pessoas desenvolvam suas atividades esportivas com a parte com a parte do vereador é só para reforçar aqui sobre a questão da rua de julho foi concluído o reparo a lei da rua 8 de julho outros repares serão feitos lá no bairro Altaria e por se tratar da questão do chafariz hoje pela manhã nós tratando com o prefeito sobre algumas demandas solicitadas por nós e tratamos sobre essa questão do chafariz e ele nos garantiu que breve estará mandando um representante da secretaria de infraestrutura para avaliar o chafariz porque hoje não está sendo usado porque tem muito tem muitos problemas mas a população sempre tem nos cobrado como a gente mora ali naquela região sempre está por ali tem cobrado porque muita gente precisa usar o chafariz ainda e a gente cobrou o prefeito e ele nos garantiu que ainda essa semana mandaria alguém um representante lá da da secretaria de infraestrutura para fazer a avaliação e ver para fazer oi fazer a avaliação e ver qual é o real problema lá do chafariz e ali a gente pode ver que tem uma falta muito grande de calçamento completar ali a rua 8 de julho com aquela rua que eu não me recordo agora que vai sair lá no depósito de gás lá na PI José de Souza Leal então aquele projeto do calçamento já está feito inclusive eu estive conversando com o prefeito a semana passada dia dia 6 se eu não me engano ou dia 8 e ele tinha recebido uma ligação do Igor que tudo está parado no estado mas está dando andamento lá para a questão dos calçamentos que ainda está por vir aí para fazer e uma daquelas ruas é aquela complementação da rua de julho para sair lá na naquele depósito de gás então muito obrigado pela parte nós estamos aqui para somar com todos eu é que agradeço e fico feliz com o João Pato quer dizer aqui para todos os colegas vereadores que qualquer que seja vereador que esse vereador Antônio José faça uma proporção se quiser subscrever vai ficar à vontade dá aí muita vontade porque quem ganha é a sociedade floreneza é bem verdade que é uma proporção que partiu do vereador Antônio José sim ela partiu do vereador Antônio José mas isso não impede vereador Dessim que os outros colegas ajudem só não podem apagar que a gente também não fez nada porque há uma criminalização da política vereador Dessim para as pessoas lá fora na sua grande maioria o vereador não faz absolutamente nada é um crápulo é isso criminalizaram eu acho que essa casa ela trabalha eu faço o meu papel eu sempre quando faço minhas postagens eu digo eu fiz o meu papel que o prefeito que a prefeitura faça a sua eu não estou com três anos nesse mandato sem nada de agressão absolutamente ninguém eu entendo que eu fazendo meu papel de vereador e o prefeito fazendo seu acabou eu acho que quem ganha é a sociedade florianense eu espero vereador acaso que realmente é pinda para o lado da gente fazer uma praça poliesportiva uma praça com academia popular um coreto onde se desenvolve as atividades lúdicas as artes marciais que aquele povo ali é um povo muito sofrido aquele povo ali dos temperos eles são um povo muito sofrido no geral o alto da guerra ele é muito sofrido aquele povo quase ali não tem mobilidade urbana por isso que a gente eles chamam sempre a gente e a gente está ali buscando melhorias para eles e conto com o apoio de todos vocês nós também fomos chamados lá no cajueiro onde ali na rua Santo Antônio da casa de número 45 até sair na BR-130 não tinha lâmpada geralmente são poucos são três lâmpadas mas faz a diferença é um escuro absurdo e também na rua Francelino Francelino Dias onde nós pedimos calçamento lá está uma escuridão ali na frente do do chafariz e da associação dos moradores do Dorado Fabraco não tem condição nenhuma de você andar à noite e aquilo vocês sabem mais do que ninguém com a rua escura aquilo atrai a delinquência é isso e nós já vivemos um momento muito crítico na cidade floriana fomos chamados também na questão da freia Antônio curso aqui algumas lâmpadas que estão queimadas e que a gente pede que o município faça essas reposições porque isso melhora a cidade floriana fomos chamados também na rede nova onde vários pedaços de calçamentos faltando e a gente foi lá e a gente fez a proposição ali aos redores ali da comunidade de Xalão comunidade de recuperação Xalão nós pedimos o calçamento e que seja feito na verdade porque esse povo pede eu sempre digo vereador Bilu eu não peço nada na minha cabeça toda vez que eu saio alguém que me chama para que eu faça algo e esse algo eu trago para essa casa com muito respeito porque eu entendo três três anos nesse meu mandato estou no último ano do meu mandato nesse mandato desse legislativo eu nunca fiz feio eu nunca fui em bairro algum fazer nada da minha cabeça vereador Miguel sempre que eu faço são as pessoas que me pedem ah você está fazendo mas o que adianta que o prefeito não faz o problema não é meu aí o problema vai ser dele mas o fato é que nós vereadores estamos aqui propondo que é esse o meu direito é para isso que eu fui eleito propor para que o executivo faça e a gente espera que faça as reposições a gente espera que faça esses calçamentos que faça esses ações para melhorar a mobilidade urbana e consequentemente melhorar a qualidade de vida do nosso povo muito obrigado para isso Senhor presidente em seu nome cumprimento a mesa em nome da vereadora Maria da Guia cumprimentar os demais vereadores em nome do Leandro aqueles que nos dão a honra de suas presenças aqui assistindo a nossa sessão a imprensa as pessoas do Renato e do Temísticos eu serei breve seu presidente eu quero apenas compartilhar aqui com meus colegas vereadores a indignação que nos toma nesse momento quando nós enfrentamos com todo o mundo um problema grave como é a pandemia que pega todos de surpresa por ser um vírus com muitas características ainda desconhecidas e que é natural que haja desencontro na maneira de enfrentar o problema esse desencontro foi politizado e isso causou outros problemas tantos mas nossa cidade ela tem dado uma demonstração e eu já tive oportunidade de dizer isso aqui na tribuna sem o menor constrangimento sem a menor preocupação a nossa cidade tem dado demonstração sim de que entre erros e acertos tem acertado e tem procurado existiram críticas pontuais a determinados comportamentos que já foram feitas aqui e que não quero tratar nesse momento porque eu quero ser muito específico naquilo que vou tratar mas essa câmara inclusive já reconheceu votos de aplauso a doutora Marina ao diretor do hospital nós temos aí na pauta ao secretário o prefeito já foi também citado por este vereador aqui que montou uma comissão rapidamente embora essa comissão tenha recebido de cada um de nós pelo menos de parte de nós algumas críticas em relação a forma de trabalho e a ausência do poder legislativo na comissão enfim eu quero dizer que a cidade de Floriano ela entre erros e acertos vem tendo um resultado positivo a ponto da flexibilização ser possível e nós estamos vendo aí as coisas tentando voltar a sua normalidade e onde é que está a indignação é com o governo do estado mais uma vez no início da pandemia era muito comum publicações chamando e de forma justa os profissionais da saúde de heróis de guerreiros que estavam na linha de frente e aqui nós temos dois exemplos dois vereadores que estão acompanhando isso muito de perto porque são profissionais da saúde e de fato essa categoria ela vem recebendo da câmara vários elogios e vários reconhecimentos pelo trabalho realizado mesmo em situações adversas e num momento desse aonde a população começa a perceber um movimento no sentido de buscar normalização e isso dá uma tranquilidade num momento em que pessoas estão se preocupando inclusive municípios estão montando estratégias Floriano vereador de Assino fez um pedido aqui com relação a saúde mental porque há uma preocupação há uma tensão a população vive nessa tensão e isso tem trazido problemas psicológicos para as pessoas os prefeitos estão trabalhando nesse sentido também aí você tem uma notícia como essa que os médicos estão deixando a linha de frente porque esse governador mais uma vez mostra o tamanho do seu descompromisso com a saúde do estado do Piauí e com Floriano não deixa de ser porque Floriano além de ser a cidade do município do estado do Piauí e tem um hospital regional aonde recebe pessoas de vários municípios aonde esse descompromisso do governador ele se torna ainda mais grave chega ao nosso conhecimento profissionais que estão deixando o seu trabalho já tem a coordenadora que já deixou continua no atendimento mas já deixou por quê? porque no processo seletivo tinha 40% de insalubridade depois faz uma mudança para até 40% e o fato é que até agora nem salário então colegas vereadores eu queria deixar aqui registrada a minha indignação porque isso causa na população o mesmo terror o mesmo pânico que causou a notícia da pandemia porque as pessoas dizem como é Floriano começou o processo de flexibilização porque a sua rede de saúde ela está relativamente estruturada nós não estamos nem próximo de um colapso no hospital foi possível se fazer esse procedimento de flexibilização porque as coisas estão controladas no hospital e você receber a notícia de que os profissionais dentro do seu direito estão se recusando estão anunciando que vão deixar porque o governador mais uma vez não cumpre com a sua obrigação e nem com a sua palavra é muito difícil então está na hora daquelas postagens do que são guerreiros todo mundo se unir os parceiros do governador todo mundo se unir e pressioná-lo pressioná-lo porque a população não pode estar sendo tratada dessa forma as primeiras ações do governador foi alugar caminhonetes surgiram várias e várias imagens de uso indevido desses carros é fácil justificar a necessidade dos carros mas não era uma prioridade desde o início que se fala que a prioridade era estruturar a rede para receber pacientes e aí circula nos grupos um vídeo dele dizendo é a gente sabe para onde é que vão botar quando os municípios não tiverem como acomodar vão mandar aqui para Teresina claro porque ele não estrutura os hospitais regionais ao longo do estado e vai se mandar para onde como se não fosse responsabilidade dele estruturar nem a rede em Teresina e nem nos municípios então eu gostaria de compartilhar aqui com todos essa indignação porque não dá se nós não podemos fazer muita coisa para construir para destruir é fácil para destruir é fácil e é o que ele está fazendo na hora que se sinaliza o número está crescendo de contágio tá aí você tem uma notícia Piauí houve uma retração no número de contágio não está sendo tão rápido como se imaginava ou seja notícias boas aí de repente presidente você vê os profissionais da saúde desistindo de prestar o seu serviço porque ninguém aguenta trabalhar num risco que já é natural da sua profissão e esse risco ainda dobrado por conta de uma pandemia profissionais sendo tratados dessa forma então está na hora de todos aqueles que chamaram e que postaram os profissionais de guerreiros todo mundo que tirou inclusive um pouco de proveito dessa situação partindo para elogiar o elogio fácil aquele elogio que não se compromete está na hora de se comprometer está na hora de dar os braços junto a esses profissionais e pleitear pelo menos que esse governador cumpra com aquilo que se propõe a fazer já que não estruturou a rede que pelo menos pague os profissionais que estão fazendo como sempre fizeram no hospital Tiberio Nunes como sempre fizeram em outros hospitais do estado estão fazendo das tripas coração para prestar um bom serviço normalmente sem insumo sem material de limpeza sem o básico eu tenho dito aqui na câmara que a novidade desse processo todo é a covid a falta de estrutura a falta de condição de trabalho ela já existia de antes não é culpa da covid e essa falta de compromisso do governador também não é em decorrência da covid não é nenhuma novidade mas nesse momento ela se torna ainda mais grave obrigado presidente vou parar o governo tudo assim senhor presidente mesa diretora da câmara novos vereadores imprensa servidores da câmara municipal internautas pessoas que nos assistem pelas redes sociais pessoas que nos ouvem pelas ondas da rádio santa clara boa noite a todos boa noite também a todos que nos visitam aqui nessa noite senhor presidente venham à tribuna da câmara mais uma vez e além de tantos problemas que nós enfrentamos no dia a dia e que nós trazemos eu ouvi aqui o discurso do vereador Antônio José um vereador combativo né e falando dos problemas estruturais calçamento eliminação pública que fazem parte do dia a dia do vereador já disse isso aqui outras vezes é um pedido quase que diário diário eliminação pública recuperação de pavimentação poliédrica recuperação de pavimentação asfáltica limpeza pública limpeza pública eu acho que chega um momento que isso torna-se um pouco constrangedor até porque são situações muito básicas penso eu vereador Fábio Braga que não éramos para estar mas batendo cabeça com esse tipo de problema defendo que deveria haver por parte do poder executivo um planejamento para evitar não que os problemas acabassem porque essa história de que ninguém resolve tudo isso aí todo mundo sabe mas para diminuir nós percebemos que os problemas estão aumentando e aí alguém diz assim mas a cidade está parada nesse momento sempre esteve sempre esteve principalmente com relação a esses três esquisitos iluminação pública sempre foi um problema grave aqui em Floriano pavimentação poliédrica limpeza pública nem se fala não precisa andar muito para você identificar os problemas graves com relação a limpeza cidade está suja cidade está de fazer vergonha e a gente faz esse apelo aqui as pessoas que agora nos assistem pelas redes sociais estão vendo a repetição dos nossos apelos aqui para que o poder executivo possa proceder com a limpeza da cidade e com a recuperação da nossa iluminação pública quero trazer seu presidente eu tenho outros assuntos aqui na minha pauta mas o nosso tempo é exíguo e eu quero trazer aqui um tema a minha fala nós estamos aí com quase 100 dias de pandemia e eu não tenho ouvido na imprensa nos portais de notícia não tenho ouvido com tanta frequência nos discursos proferidos pelos parlamentares deste poder a palavra educação a preocupação com a educação do nosso município o que está acontecendo com a educação do município de Floriano neste período de pandemia qual tem sido a atitude quais são as medidas que o poder executivo que a secretaria de educação tem tomado com relação às nossas crianças a última vez que eu tomei conhecimento desses números aí mais de 7 mil crianças que fazem parte da rede municipal de ensino portanto senhores vereadores eu encaminhei a mesa desta casa um requerimento solicitando a convocação do secretário de educação para que venha até aqui a câmara municipal talvez alguém para até dizer mas vamos chamar o secretário porque parece que convocar o secretário aqui parece que é assim uma falar até em CPI uma vez aqui eu quero que o secretário venha a câmara conversar com os vereadores falar com os vereadores sobre as ações as medidas que tem sido tomada pela secretaria de educação de que forma tem enfrentado e assistido esses alunos qual é a perspectiva para o segundo semestre já que o primeiro semestre está praticamente prejudicado totalmente prejudicado então eu queria pedir aos vereadores que nós possamos conversar com o secretário aqui e nós possamos nos preocupar também com a educação das nossas crianças porque se tem um aspecto que essa pandemia tem atingido de forma fatal também é a educação as crianças que são alunas das escolas particulares estão lá com seus tablets com seus computadores com seus notebook com aula online e as crianças do município eu confesso a vocês que não tenho muitas informações mas até viam algumas aulas online de alguns professores do município mas será se essa aula vai mesmo chegar nas nossas crianças será se essa aula vai chegar as crianças que estudam nas escolas da zona rural que da última vez que nós fizemos a visita a elas vereador Miguel Vieira de Barros não tinham nenhum bebedouro que o bebedouro era uma lata de tita com uma torneira embaixo será se essas crianças vereador Fairo Braga vão ter acesso a essas aulas online nós estamos encerrando essa primeira parte do ano e as sessões também já estão findando mas eu vejo como urgente a necessidade de nós nos preocuparmos com a educação eu lembro aqui vereador Miguel já concedo uma parte da vossa excelência de uma frase de Rui Barbosa que lhe é muito tempo atrás quando ele dizia que a educação popular é a mais fecunda de todas as medidas financeiras eu vejo as falas dos representantes falando nisso aquilo mas confesso a vossas excelências que não vejo não vejo sentimento que demonstra a educação como prioridade e eu dou um exemplo muito prático para vocês aqui todos nós sabemos disso todo pai toda mãe de família é um discurso que está na boca de todo pai e mãe de família eu posso não ter nada para dar para os meus filhos eu posso não ter nada para dar para eles mas eu quero dar educação estudo como outros dizem por quê? porque todos nós sabemos o quanto é educação importante o quanto é educação essencial e eu sei os vereadores que fiscalizam sabem o quanto é educação sofreu nesses últimos três anos o quanto a educação sofreu estruturalmente especialmente falando porque eu fui nas escolas eu fui na escola com o vereador da avioca e lá tinha uma fossa aberta há dias e a professora ficava lá em pé vereador Fábio Braga no horário do intervalo no sol quente para impedir que alguma criança viesse a cair ali escola sem porta escola sem laboratório de informática os piores assintes contra a educação que você pode imaginar e aí vem essa pandemia complica mais ainda a situação se nós queremos pensar no futuro da nossa cidade se nós queremos pensar no futuro do nosso povo nós precisamos priorizar a educação a educação precisa estar em primeiro lugar nós precisamos nos preocupar com aquilo que tem sido feito e aí nada melhor do que nós convidarmos trazendo aqui uma palavra mais branda o secretário para vir aqui e nos transmitir aquilo que tem sido feito e nós também se possível darmos as nossas colaborações e as nossas contribuições nesse processo quero ouvir com o prazer com a parte do vereador eu agradeço pela sua parte eu queria só fazer uma pergunta a vossa excelência qual a sua sugestão para esse problema da educação vereador Miguel eu não sei se Deus vai me dar esse privilégio de ser o secretário de educação dessa cidade um dia tem lá um secretário que foi colocado pelo prefeito a responsabilidade pela secretaria é dele e o nosso pedido aqui a nossa primeira ação com relação a educação foi convocar o secretário foi a minha primeira sugestão primeira sugestão que eu trago a este poder é convocar o secretário aqui até mesmo porque no início desse mandato eu andei muito de secretaria em secretaria pedindo o secretário relatório mande um relatório para a câmara secretário mande um relatório das suas atividades para a câmara das suas ações e nunca veio um relatório para cá um ou outro da secretaria de saúde então nós não sabemos eu não tenho conhecimento do que tem sido feito eu preciso saber do secretário aquilo que já tem sido feito pela secretaria e aí quando nós vamos discutir o que é que pode ser melhorado não é só o vereador desse não que aqui na câmara são 14 nós somos 14 então eu não sei vereador Miguel qual é a real situação da secretaria de educação é exatamente por isso eu soubesse que eu mesmo que estava não precisava convocar o secretário aqui eu só dava aqui as minhas contribuições as minhas sugestões de ponto final então o meu pedido para que o secretário venha até aqui a câmara é exatamente para dizer quais são as medidas que teriam sido tomadas nós vereadores possamos discutir mas trago já algumas sugestões para a vossa excelência aqui para o período da pandemia aproveita que as escolas estão paradas para reformar as escolas aproveita que as escolas não estão funcionando para colocar a porta nas escolas aproveita que as escolas não estão funcionando para colocar vaso sanitário dos banheiros para colocar ar-condicionado para consertar o teto que estava para cair na cabeça dos alunos lá na Vila Leão aproveita que as escolas não estão funcionando para resolver o problema estrutural das escolas traga a primeira sugestão aqui aproveita que as escolas estão paradas para limpar as escolas e você pode passar em algumas delas aqui não precisa ir muito longe pode passar na Toneta Castro está dentro do mato mas é uma prática comum passa dois meses de férias as aulas começam o ano letivo começa e as crianças começam as aulas com as escolas dentro do mato depois que as aulas começam é que vão limpar as escolas então trago aqui a primeira sugestão trago aqui a primeira sugestão a primeira delas é convocar o secretário a segunda é aproveitar que as escolas não estão sendo aulas para melhorar a estrutura a estrutura física dos nossos alunos aproveitar esse tempo de pandemia que as escolas estão fechadas para dar a dignidade àquele aluno da escola lá do Pau Ferrado que precisa descer da cadeira de rodas e se arrastar até o vaso sanitário é essa realidade da educação de Floriano é essa realidade nua e crua que nós precisamos mudar que não pode continuar e se eu estiver falando aqui alguém achar que eu falei aqui uma vírgula além da realidade nós temos vídeos nós temos fotos pode aproveitar também vereador Fábio Braga para melhorar os ônibus escolar da zona rural tirar as crianças da poeira lá da região da Macaúba da Vereda Grande do Canto Alegre do Sapé tirar as crianças da poeira que chegam na escola empoeiradas pela situação dos anos escolares que nós possamos ultrapassar esse período mas que nós possamos também dar a devida atenção ao que é de mais importante neste momento que também é a educação das nossas crianças Boa noite a todos cumprimentar cumprimentar seu excelência o presidente da casa vereador Maurício Pizerro cumprimentar o vice-presidente vereador Manoel Simplice vereador Céus cumprimentar meus pares em nome da Dagui a bancada da situação em nome do Fábio Braga a bancada de oposição cumprimentar as pessoas as pessoas que comparecem a essa casa agradecer a presença e convidar que voltem mais vezes essa é a casa do povo é a casa do debate cumprimentar os funcionários a imprensa aqui em nome do Amarelinho e por fim cumprimentar todos que nos ouvem através da rádio Santa Clara eu ouvi atentamente todos os pronunciamentos concordo em parte com todos mas não posso deixar de discordar de alguns em alguns momentos começando por um último que eu vi aqui o vereador Dessin ele tem toda a razão de fazer as cobranças e todos nós temos que cobrar independente de qual bancada mas eu acho muito forte a ideia de que tudo sempre esteve parado tudo sempre esteve parado tudo em vergonha é uma vergonha porque não é bem assim muita coisa tem acontecido nesse município nós estamos aqui cercado por uma grande obra além de estar dentro de uma que o presidente fez e uma mais externa feita pelo poder público e aí foram cinco ou seis praças recuperadas nesse mandato eu discordo dessa história de que é uma vergonha porque eu já ouvi o vereador Dessin fazendo a defesa de obras do governo aqui nessa tribuna então eu acho que há um contrassenso com todo respeito que eu tenho ao nobre colega ao amigo e que quando eu perguntei o que vossa excelência sugere para a educação que eu sei que está um problema não municipal mas mundial que não é só educação são todos os setores é porque eu fico me imaginando se colocar esse monte de criança numa sala de aula o que pode acontecer e aí o nobre colega disse que a escola particular estão as crianças os alunos cada um com seu tablet seu celular só que nós sabemos que a realidade da escola pública é outra é outra e a escola particular não dá tablet nem celular para ninguém não nem computador mas é assim vereador ainda ontem um funcionário da educação me dizia que tinha o secretário tinha tomado uma uma decisão de retomar as aulas via online e esse próprio funcionário já criticava porque ele dizia nem todo mundo tem acesso nem todo mundo tem condições de ter o seu aparelho de ter a viabilidade de acessar essas aulas além é claro que a falta de prática também provoca um déficit no conhecimento de como manusear de como buscar e aí eu perguntei qual seria a solução vossa excelência sugeriu que aproveitássemos que a educação devia aproveitar para reformar a escola reestruturar o transporte eu concordo tudo isso é necessário mas aí eu já vejo também o contrassenso com relação ao início da preocupação que seria com as crianças com o prejuízo das crianças nas aulas né eu seria um bom período para aproveitar para recuperar tudo né se tivesse recurso para isso mas não satisfaria o anseio das crianças de receberem suas aulas então é muito é muito polêmico essa situação é muito difícil porque problemas estão existindo vereador Manel Simplice colocou aqui e tem colocado desde o início a sua preocupação com a atividade comercial que também é uma preocupação grande porque dela decorre o sustento de várias pessoas então aqui nós temos que ser francos qual o município brasileiro que está tranquilo qual município brasileiro que não teve essa quebra no ritmo das ações das atividades e aqui alguém falava do governador Elton Dias que dizia acho que foi o Fábio que daqui a pouco o interior estaria mandando as pessoas para Terezinha que estava preocupado com isso e eu já estou preocupado vereador Celso é com o contrário é daqui a pouco Terezinha está enviando porque lá não cabe mais está mandando pessoas para o interior que ainda existe né uma comodidade maior no que diz respeito ao número de vagas sim pois não vereador agradecer a nossa excelência aqui na parte só para dizer como é de conhecimento de todos aqui dessa casa a realidade da comunidade vira e eu gostaria só de compartilhar com todos da nossa alegria de dizer que é uma realidade hoje lá na comunidade a percuração de um corpo para abastecer as 21 famílias que lá residem e é realidade também a construção de 13 famílias para aquela comunidade e dizer também a minha nobre colega que até escreveu uma indicação solicitando a reforma do chaparito do bairro taboca e dizer a vossa excelência que é uma realidade hoje a reforma daquela daquele chaparito ele já foi trocado uma casa uma caixa já está funcionando água e é também uma realidade algumas ruas que estão sendo recuperadas de lá hoje no bairro as ruas estão as máquinas estavam lá recuperando algumas ruas que estavam com dificuldade de acesso e dizer a vossa excelência que o chaparito está sendo reformado as ruas algumas ruas estão sendo recuperadas a estrada também do Iroró também obrigado pela lembrança também foi feito um trabalho lá na recuperação enfim dizer que existe realidade de algumas ações importantes voltadas para a melhoria da qualidade de vida da nossa população nesse momento de dificuldade nesse momento de pandemia nesse momento de crise mas mesmo assim ações importantes que estão sendo realizadas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo muito obrigado pela parte eu agradeço vereadora e é isso nós sabemos que falta muito que precisa de muito nós não estamos aqui para dizer que está tudo bem não estamos aqui para dizer que a população está contente 100% mas nós estamos aqui também para reconhecer aquilo que tem sido feito em prol dessa população dos esforços que o prefeito tem feito as coisas estão sendo recomeçadas gradativamente eu vi aqui a questão de limpeza pública iluminação pública está acontecendo as equipes estão nas ruas fazendo a limpeza a iluminação pública nunca vai chegar 100% que isso fique claro porque as vezes até na nossa casa queima uma lâmpada e você não amanhã cedo eu compro esquece e muita gente as vezes não tem nem o dinheiro para comprar também aí fica para depois e as vezes nem dentro da nossa casa que é nossa é pequena é privada a gente consegue manter tudo como se quer mas os esforços estão sendo feitos pois não vereador é aquilo que eu acabei de dizer via online mas já com algumas críticas tomando as aulas do município e via exemplos lá de alguns coordenadores alguns diretores dando exemplo que muitos tinham essa sensibilidade de receber através dos seus sistemas online quem não tinha convocava-se para pegar as portugas as abortivas vinha impresso essa ajuda que eu poderia dar para a nossa excelência muito obrigado eu agradeço vereador e já concedo ao vereador Liacir objetividade por favor eu gostaria de pedir que o assalência pudesse não quero interferir na fala mas questão do tempo que concedesse as a partes que já passou os 10 minutos e depois o assalência comprou isso tranquilo obrigado vereador só para concluir a fala do vereador Salomão desde o dia 15 do 6 que foram disponibilizadas apostinas para os alunos que não terão acesso à internet principalmente aqueles da zona rural então bem que foi essa reportagem e a contaria 544 do ministério da educação do vereador estava cumprindo essa semana também na qual é entrada de ação de aulas remotas de 31 até 31 dezembro de 2020 a contaria 544 de 2020 daí o secretário Gustavo Ferro ele apresentando esse projeto que é a contaria na do 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 e falando exatamente em cima disso que essas a partir de todos eu que agradeço já concluo senhor presidente só me dirigir agora ao vereador Antônio José que fez aqui também as suas ponderações suas cobranças e eu tenho com a certeza vereador que a excelência é o mais contemplado se basear por aquelas postagens que a excelência faz mais um requerimento atendido e quando a excelência falava da rua 8 de julho que a gente buscava informações concluíram hoje hoje então vossa excelência já foi lá foi se certificar então vossa excelência recebeu asfalto na porta da residência recebeu asfalto na porta da empresa e foram muitas ruas asfaltadas e tem uma fumaça boa aí que vai ser retomada essa obra de asfaltamento assim como o tapa buraco os calçamentos que foram feitos em vários bairros de Floriano e é isso gente de acordo com as condições deixar claro que o governo não para tem um avançar a cidade aí que vez por outra surge uma fumaça de que vai ser liberado e tranquilizar a casa tranquilizar a população de que nós temos um governo que já fez muito e que continua fazendo e vai continuar fazendo muito obrigado obrigado professor Guilherme encerrado os estudadores escrevam o grande expediente nós estamos abertos da ordem do dia eu gostaria de consultar inicialmente os líderes dos blocos de oposição e exploração se podemos fazer votação simbólica também gostaria de acordo de liderança para que eu não entendi já que vamos fazer hoje minhas sessões esperando daqui a apresentação em todas as matérias apenas a a dos dois mil e quatorze as demais matérias excluindo o projeto da clara clara de nativa a curva de liderança para votação se for e confirme por favor o governador também gostaria de saber sobre o interstício se todos aprovam a quebra do interstício simbólica e a curva presidente o senhor francisco registro em águia foi deliberado pelo plenário e a curva liderança quebra do interstício para podermos tiveram alguma matéria de votar em duas votações na próxima sessão segunda votação dar uma darem atenção senhor e senhora vereador número catorze autor vereador doutor José vereador favo braga solicitando a criação de uma comissão especial um estudo de finalidade de acompanhar o planejamento das Nações da Covid. Questão piora, presidente. É, toda a dia. Nós queremos votar eventualmente também esse? Pode ser? Não, tranquilo. Tranquilo, requerimento também, né? Sim, presidente. O senhor Francisco, que a gente foi deliberado pela liderança, acordo de liderança, a votação simbólica da ordem do dia excluído, né, o requerimento excluído do projeto da Código Legislativo. Então, votação nominal. Senhores vereadores. Só um instante. Obrigado. 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 Havia um acordo que não há mais, então a gente faz a votação toda da forma que tem que ser sem acordo de liderança. sem acordo de liderança para votação, senhor Francisco, de forma geral. Acordo de liderança só para quebra do TX. Em votação. votação. Vereador, em requerimento que está em votação, senhores. Em votação, requerimento número 14. Como voto? Vereador Acácio. votação. Se aprova? Sim. Se não, não. Não. Vereador Doutor José. Doutor José. Sim. Milu. Positivo. Celso. Voto sim, vereador. Da Guilha. Voto sim, vereador. Vereador, da Guilha ligado. Não. Voto não, da Guilha. Já existe uma comissão de saúde nessa casa, presidente. Não. Vereador, dá sim. Sim, presidente. Vereador Fábio Traga. Deve estar havendo algum engano, porque não se trata do requerimento da criação da nova comissão de saúde. Esse requerimento é uma comissão que inclusive é... Mas está claro vereador. É... Inclusive essa... É a criação da comissão especial, não é a comissão permanente. Inclusive essa comissão, ela é indicada a sua criação por decreto da Assembleia Legislativa, para que os municípios que fizeram a decretada calamidade, que vinha a comissão. Voto favorável. Voto sim, vereador Fábio. Voto do vereador Fábio Vivo. Sim, presidente. Voto do vereador Lércio César. Não, presidente. Vereador Manoel Simplício. Vereador Manoel Simplício. Se vota favorável ou não. Sim ou não? Como é que ele vê? Sim. Voto sim, vereador Manoel. Voto do professor Miguel. Se o presidente não tem que algum vereador for barrado em alguma instituição, eu sou favorável. Eu não tenho conhecimento de que ninguém foi barrado. Eu acho que isso é mais favorito político. Não. vereador. Vereador Gonçalo Malandro. Não entendi lá. Não entendi lá. Nossa senhora é que eu volto com a nota. Dá um. Computando aqui a secretaria dos votos. Eu não quero 144. Não entendi lá. Não entendi aqui a escritização. Uma parada. Não entendi lá. requerimento. Aprovado, senhor Francisco, por sete votos a favor e seis votos. O presidente não vota em requerimento. Eu gostaria de insistir aqui na Corte de Liderança, pessoal, pra gente votar a moção de aplausos, de modo que se bora com esses projetos aqui. Vamos votar ao acordo que foi porque... Senhor Francisco, em votação a moção de aplausos, desculpa. É porque eu estava trocando aqui, porque eu estava querendo pesar. Moção de aplausos, desculpa. Moção de aplausos ao diretor do hospital, David Tedes, e outra moção de aplausos ao secretário de saúde, James. Em votação, que a prova permanecer como está. Se tiver algum voto contrário quando essas moções se manifestem e diga qual. Favorável, por unanimidade. Aprovado. Treze votos a favor e nenhum contra. Todos os atos a votar, votaram favorável. Em votação, primeira votação, projeto de lei número três, do executivo, é sobre a lei orçamentária, a execução da lei orçamentária, depois sobre a diretriz, a diretriz da alaboração e a execução da lei orçamentária. Aprovado. Diretores que a prova permanecer como estão. Aprovado. Treze a zero. E o projeto de lei de vereador Bilu, dando nome à rua, do mar e do mar. Diretores que a prova permanecer como estão. Aprovado. Três a zero. Senhoras e senhores vereadores, agora a votação em turno único do projeto de decreto legislativo. Esse aqui não entrou na cor de liderança. Será a votação nominal. Aqui é a... É sobre a... Aprovação ou rejeição das contas do gestor do ano de 2014. Iniciando votação. Votação pro projeto de decreto legislativo. Pra deixar muito claro, se votar sim, está aprovando as contas. Se votar não, está rejeitando as contas. Ok? Vereador Acácio, como vota? Sim. Vereador Antônio José. Sim. Vereador Bilu. Positivo, senhoras e senhores. Votou sim o Bilu. Vereador Celso. Sim. Eu vou até favorar. A aprovação é só. Sim ou não, senhores? Sim. Vereadora da guia. Sim. Vereadora... Desculpe, vereadora da guia. Foi vereador Davi. Dá vontade de justificar, presidente. Com vontade, vereador. Presidente, primeiramente, gostaria de dizer que o meu voto é não, mas gostaria de justificar. O doutor Gilberto é uma pessoa índia, uma pessoa do bem, mas nós temos que fazer o nosso papel de vereador. vereador, qual o objetivo de nós fiscalizarmos, de cobrarmos, se nós temos um parecer do Tribunal de Contas do Estado, indeferindo suas contas, eu acho que seria muito contraditório nós iremos contra esse parecer, essa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Por isso que o voto é não. Vereador... Dê sim. O voto sim, presidente. Vereador... Vereador Fábio Braga. O voto sim, presidente. Vereador Flávio Henrique. O voto sim, presidente. Vereador Liassi. O voto é sim, presidente. Vereador Manuel Simplício. Sim. Está ligado? Está. Sim. Vereador Manuel Maurício Pizerra. Eu também gostaria de justificar meu voto. Nessa matéria eu voto, presidente vota a matéria de dois terços, meu voto é sim. Até contrapondo a justificativa do vereador Davi. Realmente veio o parecer do Tribunal, só que houve a defesa do gestor. E provou aqui que várias outras contas foram aprovadas com essa alteração desse índice de pessoal. Então, nada que comprometa, não ficou nada aprovado de ilícito, apenas que tinha um percentual de prestador de serviço a mais que teve em todas as outras gestões. Então, sim. Vereador Miguel. Senhor presidente, pelo que eu vejo no relatório, não vejo nenhum erro que não seja sanado. E, por outro lado, para votar contra o cidadão, junto, eu teria de ter provas concretas e ainda votaria com o número. Meu voto é a favor. Vereador Salomão. Meu voto é contra. Boa sorte. Ok. Encerrada a votação, senhoras e senhores, doze votos a favor e dois contra. Aprovado. Essa matéria precisava de dez votos. Então, foi doze a favor e dois contra. Aprovadas as contas do ex-prefeito de Bestin. Oi. Senhoras e senhores, vereadores, nesse momento, declaro encerrada esta sessão, convocando a próxima em cinco minutos. Obrigado. 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 Obrigado.